Música Perfeitamente carro roubado em Maringá é recuperado em Sarandi. Segundo as informações, o veículo foi tomado de assalto no contorno sul em Maringá e estava carregado com lingerie. Ao ser recuperado após uma perseguição, as peças de roupas não estavam mais no veículo. Os policiais recuperaram o Gol Vermelho na rua Imperatriz Leopoldina, Jardim Cometa, onde foi abandonado pelos bandidos que fugiram. Essa pessoa, até essa vítima, ela verificou que tinha mais uma motocicleta dando cobertura para esse rapaz que o abordou com a bicicleta e ele empreendeu o fogo com o veículo. Posteriormente, em diligências e através de informações, a polícia chegou até a localização, durante o patrulhamento, desse veículo. E ele acabou também empreendendo fuga, os autores desse roubo e a equipe em acompanhamento tático do veículo. Durante algum tempo, até que chegou um momento em que eles abandonaram o veículo e se embrenharam em diversas residências, pulando as residências. Mas o veículo foi recuperado, foi recuperado vários talões de cheque e outros objetos aqui pertencentes à vítima. Legenda por Sônia Ruberti